Olha um homem de 37 anos, estava consumindo bebida alcoólica ali nas proximidades do rio Poti. Rapaz, esse negócio. Foi tentar após... Tristeza, viu que eu sou de hora. Tentar atravessar o rio... Oh, rapaz. Ele morreu afogado. Como de meu paga, não tem cabelo, né? É... É... Tu atravessou esse rio alguma vez? Já, já atravessei várias vezes e outra coisa era com saco de manga nas costas. Como é, rapaz? Com saco de manga nas costas. Seco, né? Não, com muita manga, quem me conhece sabe que eu atravessei muito ali no pontão, ali perto do pesqueirinho ali. Atravessei muito. Rapaz, é por isso que eu vou votar em você para a vereadora. Você conhece mesmo a cidade de Terezinha. O quê? Não, eu vou votar em você para a vereadora. Está lançada a campanha. Para, vereador! Atravessei muito esse rio aí, o rio Poti, rapaz. Mas dessa vez, depois de ingerir bebida alcoólica, achava que conseguia e acabou perdendo a própria vida. Não há. Matéria no ar. Um homem de 37 anos, identificado por Fábio da Conceição Moraes, desapareceu nas águas do rio Poti, por volta das 14 horas de sábado. Segundo o relato dos familiares, a vítima estava bebendo e era usuário de entorpecentes. Tinha muita gente para ali, ele estava para ali, para a banda ali, com o menino ali, o menino estava pescando e ele foi inventar de querer atravessar. Quando chegou, não foi nem no final do rio, foi na metade do rio, ele, o menino veio. Desapareceu, Rosário? Desapareceu. Triste, né? Para vocês, enquanto família. Mais uma família. Vocês davam muito conselho para ele, para não fazer isso? A gente sempre deu conselho para ele. Eu acho que ele tentou atravessar aqui o rio. Pois, não tem costume. O costume dele, aconteceu isso aí. Ele chegou assim, aproximadamente uns 10 a 15 metros para atravessar, está entendendo? Já no meio do rio mesmo? No meio do rio, já atravessando para o lado de lá. Aí ele relatou isso, ele disse que ia conversar com Deus? Não, eu vou ali falar com Deus. Aí o menino até reclamou com ele. Isso depois de ter... Não, antes dele desaparecer, não sabe? Mas ele tinha usado entorpecentes, por causa do cigarro, alguma coisa? Não sei, talvez, não sei. Bebê, eu acho que ele tinha bebido, não sei se ele tinha usado alguma coisa. Os bombeiros acabaram de finalizar aqui as buscas nesta tarde de sábado, né? Está aí os mergulhadores saindo aqui do rio Puti e vão retornar na manhã de domingo novamente aqui ao rio Puti para fazer as buscas do corpo do Fábio, Fábio da Conceição Moraes, de 37 anos, que se encontra desaparecido aqui nas margens, nas águas do rio Puti. Profundidade mais ou menos de 1,5m, 1,80m de profundidade. Mas aí fizemos a varredura em leque e não encontramos o corpo da pessoa desaparecida. Sargento, amanhã, por volta de que horas o trabalho volta a ser feito? É o horário mais cedo, né? As primeiras horas do dia, a próxima equipe vai continuar a iniciar novamente as buscas. O corpo de Fábio só foi localizado no início da tarde de domingo.